A gente numa só estrada é bem mais forte A vida vem e te sacode só pra te mostrar Se tá na sua tudo pode, é só querer o bem E o quê? Me aceita Me aceita No Twitter A gente numa só levada até o carnaval Deixa mentir, deixa falar que não faz mal Não, não temos tempo pra pensar no que não vai somar Vou viajar A galera que veio de São Paulo Não me diga que não vai, não diga não Que eu também não digo que não vou, não vou Nessa vida tudo cabe sim, aonde? Na medida do amor, na medida do amor A gente numa só estrada é bem mais forte A vida vem e te sacode só pra te mostrar Se tá na sua tudo pode, é só querer o bem E o quê? Me aceitar É isso aí Vocês me aceitam? A gente numa só levada até o carnaval Deixa mentir, deixa falar que não faz mal Não temos tempo pra pensar no que não vai somar Vou viajar Adoro Adoro Não me diga que não vai, não diga não Que eu também não digo que não vou, não vou Nessa vida tudo cabe sim, na medida do amor, na medida do amor Não me diga que não vai, na medida do amor, na medida do amor Não me diga que não vai, não diga não, que eu também não digo que não vou, não vou Nessa vida tudo cabe sim, na medida do amor Tá babado, confusão e gritaria Ainda não vai, 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 Obrigado.